Música Filha, vamos pra casa, tá chovendo muito, vamos lá Ai mamãe, tá bom, ai que chuva forte, meu Deus, vamos correr Música Ai filha, você corre muito rápido Ai mamãe, eu preciso chegar em casa logo, eu vou ficar resfriada Ai o tempo mudou de repente Vem mamãe, eu tô aqui te esperando Vem mamãe, vem, tá chovendo muito, entra aqui Vem Ai filha, até que enfim chegamos Ai mamãe, nessa chuvinha me bateu um sono, vamos dormir Ai filha, antes temos que tirar a roupa, a gente tá tudo encharcado Sim, então vamos trocar de roupa e a gente vai dormir Tomar um banho, né garota É Tem que tomar banho, hein É, então bora lá Pensando que ia me convencer Tomar banho, vamos lá Bom mamãe, já tomamos banho, já trocamos de roupa, então agora vamos dormir Ai filha, tô tão cansada, precisei correr tanto pra chegar em casa Ai mamãe, olha como tá a cidade Ai nem acredito, meu Deus Ai mamãe, vamos pular aqui mamãe Ai filha, será que essa água tem tubarão? Eu acho que não Ai meu Deus Ai mamãe, é a nossa cidade, meu Deus, olha aqui Ai misericórdia Ai meu Deus, olha a piscina, está sem piscina, mas tem água na piscina Meu Deus Ai minha filha, eu acho que eu tô tão maneirinha que eu não tô conseguindo mergulhar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai mamãe, eu tô ficando com medo, e cadê nossa casa? Sumiu Ai eu vou morrer aqui Ah não, mas eu tô com o meu negócio que eu consigo respirar invisível Ai que legal Embaixo d'água Eu e você estamos com isso E é invisível Nem dá pra ver, ó Ó Nem dá pra ver Então bora lá Bora pra baixo Bora lá Bora lá Meu Deus, eu tô com medo Ai mamãe, bora brincar aqui no parquinho um pouquinho, né? Sim A gente não faz esforço nenhum Né? Ai eu tô amando, mas não dá pra entrar mamãe Ah Eu não consegui entrar Ah então tá bom, eu vou vir pra cá Né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Eu também não consigo Mas enfim, né mamãe, cadê você mamãe? Ah oi oi Ai vai te seguir Ai meu Deus Sim Olha a gente tá na areia Vem aqui mamãe, aqui, 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 aqui Vem pra cá, ó Vamos entrar na daycare Que é onde adota bebês Olha aqui Como está lindo Olha aqui Os bebês nem estão aqui Meu Deus, cadê eles? Hum Ainda bem que a gente tem um negócio que a gente consegue respirar Invisível Ui, ui Ai filha, isso tudo parece um sonho Ai mamãe Vamos ver as casas pra ver se apareceu alguma casa Ai filha, vamos sim, vamos Tá bom, então bora lá Hum Ai meu Deus Por que, hein? Inundou tudo Inundou tudo Meu Deus Ai Olha, ainda bem que eu não faltei as minhas aulas de natação Nós duas não faltamos E ainda temos um balão de oxigênio invisível Isso, invisível, tá? Invisível Ui É prêmio Tá? Ok Eu vou entrar aqui Ai meu Deus Eu ia batendo a minha cabeça no negócio ali Nossa, que estranho que tá aqui, né? Olha aqui, meu Deus O bom é que eu consigo ir por cima de tudo Tipo Eu posso vir pra cá Eu posso passar por cima das coisas Eu posso ver como que é em cima das coisas Eu posso ficar no teto das coisas Isso é muito legal Né, mamãe? A filha é muito legal Mas também é muito assustador Nossa, sim Ô mamãe, cadê você, hein? Ainda bem que a gente tá aqui com o nosso telefoninho aqui Que é a prova d'água Né? Eu estou aqui, perto do parquinho, filha Ah tá, meu Deus Eu sou cega, meu Deus Calma aí, mamãe Eu tô chegando Meu Deus Eu tô na piscina E todo mundo parece ser um peixinho, né? Prontinho, mamãe Cadê você? Oi Tô aqui, no chão Não, você não tá no chão Você tá aqui em cima Na minha tela Tô me vendo no chão Ah, então Eu tô muito bugada, mamãe Meu Deus Oi, mamãe Eu estou engatinhando Meu Deus Eu também Olhem, gente Olhem Eu virei uma bebê Eita E calma Eu também vou virar uma bebê Ó, eu virei uma bebê Não Ai, meu Deus Eu buguei Meu Deus Eu tô engatinhando Meu Deus Mamãe 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 Mas o que que aconteceu? Mamãe Mamãe Você tá presa no chão Você tá nadando No chão Ah Mamãe Mamãe Que isso, mamãe Mamãe Porque você não consegue sair daí Calma, eu vou te ajudar Ah Ah É muito difícil Porque Vai, filha Me empurra Empurra Mas eu tô empurrando Mas não vai Ah Vai, mamãe Vai, mamãe Eita, meu Deus Você bugou Filha Ai, que susto Ai, eu acabei de ter um sonho muito, muito maluco Que tudo inundava E que eu e você A gente ficava lá e E tipo assim A gente nadava tudo Sem nenhuma máscara E a gente Sei lá Queria correr Queria correr Desesperada Ai, filha Nem sei Nem sei explicar Ai, mamãe Que coincidência Eu também tive um sonho assim Ai Eu fiquei com muito medo lá E não sei Você ficou presa no chão E Essa parte foi engraçada Mas então, mamãe Vamos te arrumar Vamos tomar um banho Vamos comer Escovar os dentes E vamos passear um pouco no parquinho Ai, filha Vamos sim Eu quero esquecer Esse sonho tão maluco Sim Eu também quero Hum Que delícia, né Mamãe Ai, filha Ai, eu não vi a hora De acordar e chegar Esse momento de comer Ai Eu pensei que fosse Tipo Real Aquele sonho Parecia muito real Sim Pra mim também Ele tava parecendo Muito real Pronto Pronto, mamãe A gente já se arrumou A gente já tomou banho Já escovou os dentes Já comeu Então agora Vamos lá Pra fora, mamãe Ah, filha Vamos sim Não vejo a hora É uma forma de esquecer Esse pesadelo que a gente teve Nossa, sim Cadê você, mamãe Vem, vem, vem Vamos lá Eu quero muito Ver se o sonho Foi real ou não Nossa, mamãe Você já tá aí fora Ai, filha Estou ansiosa Ai Ai, mamãe Eu acho que o sonho Só foi um sonho mesmo Olha aqui Não tá nada Aê Foi só um sonho Bom, mamãe Vamos comemorar Ai, filha Vamos Nós precisamos Sim Então que tal A gente ir Comer em um restaurante Ai, filha Ótima ideia Vamos lá Então vamos lá Tchau Legenda por Sônia Ruberti